Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluso, com o Enobs, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius do Setup aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui, meu querido Alanius, para poder fazer um videozinho de Guilty Gear Strive, pois a nossa querida Jacko, que é a nova personagem aí que está chegando no jogo, vai ser lançada amanhã, galera, sim. E eles lançaram um vídeo ontem, com um Starter Guide, mostrando tudo da personagem, golpes e tudo mais. Então a gente vai mostrar esse vídeo para vocês aqui, reagir e tecer também um pouco de comentários acerca do que a personagem é e como ela vai ser chata no gameplay, vocês vão ver. Mas antes, não se esqueça do likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar aqui, para a gente começar a ver esse negócio aí a mais delongas, porque o vídeo também era um pouquinho longo. Simbora ver qual é a de Jack O. Anda, velho. Ó, Starter Guide. Introduz-se em Jack O. Jack O luta por ser servidores. Take control of the ever-changing battlefield as you go on the offense. Olha, isso já é um problema. É. Entendeu? Porque você viu que ele falou que a luta dela é baseada nela ficar invocando esses bichinhos, né Alanius? É, igual o Faust, ficar jogando um monte de coisa na tela. Isso. Dela também, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ela apareceu em outras versões do Guilty Gear, mas ela não conseguia chutar o bicho no inimigo. Então, tem um personagem que não apareceu no jogo ainda, que é o Venom, e pelo que eu vi, eles fizeram uma mistura do que ela era com o Venom, né? Então, o Venom, ele te lança lá de colocar umas bolinhas no meio da tela, e aí ele batia nas... Ficou como se fosse jogando sinuca, sabe? Só que a bolinha ficava parada, voando na tela, assim. Ele batia e ela ia quicando, assim. Então... É o que parece, a Jack O, ela ficou em cima disso, sabe? É, e o que ele tá mostrando aí, são as diversas aplicações que a gente pode fazer com os Servants, aqui eles já devem trocar pra um outro tipo de golpe. Mas mostrou ali, que ela pode pegar, soltar ele, pode tacar no inimigo, usá-lo como projétil, entre muitas outras aplicações. É uma personagem que, como a Alanius falou, é bem parecida com o Faust. Então, ela vai incomodar num nível tão absurdo, entendeu? De longe, com esses bichinhos dela. Eu acho que de longe, de perto. Eu tô imaginando encostar no canto, com esses bichinhos de bagulho ali, batendo junto, cara. Porque a coisa só piora, né? Vamos continuar vendo ali. Ah, tá. Ah, entendi. É, ele tá explicando ali, né, Alanius, que gasta a barra, aquela barra dos Servantes aqui, ó, pra poder sumoná-los. Mas quando você recupera ele, você puxa ele de volta, a barrinha volta imediatamente também. Só que, enquanto você tá invocando, ela já vai enchendo normalmente, né? Exato. Só pra você encher mais rápido, né? Um recurso que... Bom, vamos lá. Você colocou ali, não serviu pra nada, você enche a barra de volta. Olha que beleza. Pouco roubada, né? Ataque, comandante. Esse movimento causa todos os Servantes atualmente chamados de atingir. Ó, cara, você faz ele atacar. É. Meu Deus do céu. E eles batiduram juntos. É. Ó, e na mão dela também, ó. Ai, mano, eu quero jogar com essa menina. Olha, isso daí que eu achei que é o Bunking, mano. Mano, olha isso, mano. Ela cria uma barreira com o Servante e não deixa o cara atacar, mano. E o cara estuna quando eu acerta a barreira, velho. É. Olha isso, cara. E aí, Davi, aí, você vai acertar esse movimento. Que mixap. E você viu que você dá um Comand Grab, né? Aham. Esse movimento causa todos os Servantes atualmente chamados de explodir. Ó, uma contagem agora no Servante. E ele explode. Ah, ele causa dano, olha lá, ó. Pum. Olha. Não é pouco, cara. Cara, todos eles. Ó. Quase especial. Meu Deus, cara. Ó, você pode chutar o cara. Não é que maldade, mano, ó. Chutando os bichinhos, tadinho. Você viu que um bate no outro ali? Aham. Pode ser cancelado com ataque especial, ó. Especial, ó. É. O especial dela. 50% de tensão. É, é normal, né? 50% da barra. É, é a barra de especial, cara. É. Então, você viu que tem frame de invencibilidade no começo, né? Sim. E eles falaram pra tomar cuidado, porque ele pode uifar ali, porque ela vem com aquele caixão, e se o cara pular, ele sai fora. É, e se tiver um pouquinho pra trás também, é... Mano, peraí, deixa eu entender melhor isso aqui do Servante aqui nesse segundo especial. Peraí. Ele fica invencível. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Hum, buff temporário, mano. Nossa, mano. Eles ficam invencíveis por um período de tempo, cara. O cara não avança, velho. E além disso, a barra de servo, ela enche mais rápido. Olha ela pegando o bicho, andando pra cima, com ele na mão e tacando, mano. Você sabe, eu vi ontem o Max Dude comentando sobre ela, e ele falou uma parada que eu achei super real, assim. Ela joga igual o Gargoss, mano. Verdade, hein, cara. Faz sentido. Lembra o Gargoss? Lembro. Você ficava monando os bichos e batendo. Pô, se eu lembro. Então, é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Deu dois minutos de gameplay ali, o cara já não consegue mais fazer nada, tá ligado? Sim, cara. E aqui a gente tem um panorama geral, Alanis, ó, de todos os ataques que eles mostraram pra gente agora. Então, interessante, porque o gameplay dela é totalmente baseado nesses robozinhos que ela invoca, né? Nos serventes dela, vamos dizer assim. Sim, o comando de lista dela é enorme também, né? Sim, sim. Tem bastante coisa. Olha o tanto de comando que tem, cara. É bastante coisa pra aprender ali, pra memorizar. Mas eu acho que se você dominar bem o que dá pra fazer ali, cara, ela vai ser chata demais. Vai, vai ser muito chata de enfrentar. Eu tava até zoando o Kalil lá no grupo que a gente tem, do GG Strive, que, pô, vai ser uma personagem que eu vou usar pra poder atormentar ele, entendeu? Ela vai ser pior do que o Axel. É. Essa combinação aí dela poder gerar vários serventes, jogar, e ainda a barrinha dela enche, ela provavelmente pode tacar mais. Não sei, se ela tem um limite de três. Eu não escutei ali, ele falando se tinha um limite de três. E você poder usar diversos tipos de habilidades com cada um deles, assim, de usar escudo, usar explosão pra poder causar mais dano. Você pode chutar o bicho no inimigo. Você viu um momento que ele joga o servente nas costas do cara, ele faz um combo, o servente ataca, ela vai e continua o combo, mano. Ela é usada até dentro de string da própria personagem, os bichos. Exatamente. Eu acho que essa personagem tem um potencial muito grande, cara. Eu entendo que ela vai ser tipo o Zato, só que bom. Não que o Zato seja ruim, mas acho que vai ser uma versão melhorada do Zato ali. Sabe quem que eu acho que vai gostar desse personagem que é pro player? Sonic Fox. Aham, ele mesmo. Por tudo que a gente tá vendo, ela tem muito setup, entendeu? Muita coisa de setup pra poder fazer. Isso a gente sabe que curte pra caralho, mano. É só ver o Joker do cara. E é um tipo de gameplay, dicas de passagem, porque tem estilos de jogadores diferentes, né, mano? Tem aquele cara que gosta mais de ser rushdown mesmo, de botar pressão o tempo inteiro. Tipo um ninja killer da vida, que faz isso com maestria, dicas de passagem. O cara tem uns reflexos muito absurdos. E tem aqueles que gostam mais da retranca, de ficar mais de buenas, assim, né, mais no canto e pá. E tem aqueles que gostam de ficar fazendo setups, que são as traps, né, as armadilhas e tudo mais. Que você simplesmente não dá opção pro cara se mover. E isso, aparentemente, pelo que a gente tá vendo, é o que a Jack O vai fazer. Então esperem muitas dificuldades aí, né, pra poder enfrentar essa personagem. Eu já tô prevendo, Alane, sabe o quê? Eu xingando o Maicon em live, de novo. Ele é um cara que domina rápido, né? A gente jogou diversas escolas e a gente viu o quanto que ele aprende rápido dos personagens ali. E eu acho que ele vai tirar muito desse boneco rápido demais aí. O Maicon, galera, pra quem não sabe aqui no YouTube, é um brother nosso, um amigão nosso aí, que participa das nossas lives e joga Guilty Gear, joga jogos de luta em geral. O cara é foda. Eu apelidei ele carinhosamente de cretino nas lives, por conta disso. Mas é isso daí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho mostrando a Jack O, agora todos os detalhes, a personagem que já sai amanhã, cara, no Guilty Gear. E com certeza a gente vai fazer live pra poder mostrar a personagem em ação. Então, acessem a nossa Twitch, que vai estar aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês não perderem essas lives, entendeu? Que são bem divertidas. E vai rolar sorteios muito em breve pra vocês, pessoal. A gente vai fazer uma enquete lá de Pop Funkos que a gente vai sortear e tudo mais. Então, não deixem de participar. É sempre muito bacana. Deixem suas opiniões aí. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se eu dou uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!